Eu acho curioso. Ela ficou claramente brava, mas nessa parte ele fez sem querer. A impressão que dá é que ficou interessante até o que ele tá falando. Olha lá, quando ele fala isso, você já fica mais interessado. Pô, talvez não seja uma pessoa tão ruim assim. E quando ele encosta ali, realmente passaram a impressão. Olha lá, que ele acabou encostando o pescoço dela sem querer, não foi de propósito. Ela ficou uma fera. Caramba! Ela é muito poderosa. Ela levou o cara no ar. Nossa! Ficou o cara dela. Essa aí é forte. Caramba! Uma Jink é dama rosa. Ficou o cara! 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 Ficou o cara dela, porque... É, eu realmente tava interessado no que o outro queria. Se ela matasse ele ali... O cara não parecia totalmente ruim. Quando ele fala que queria que salvasse alguém... Opa, salvar? Ela não é vilão. Eu achei meio conveniente eles acharem tão fácil assim. Tinha que ter cavado por um bom tempo em vários locais diferentes. O primeiro lugar que eles cavam, eu já acho. Ficou muito fácil isso. Será que ela sentiu alguma presença ou algo parecido no negócio? Tudo bem, mas acharam muito fácil. Primeira tentativa de buraco. O cara pareceu vilãozinho e tal, mas queria só se reunir com a mulher que ele gostava. Salvar ela. Legal. As histórias são interessantes. Tem várias histórias sempre envolvendo fantasmas, espíritos, anime. Mas até agora. O nome do anime tá na descrição do vídeo. E se você gostou dele, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se você quiser acesso à versão completa do vídeo, é só virar membro. Tem um link pra isso na descrição do vídeo.